Olá, Leão! Como é que vocês estão, meus amores? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Vamos para mais uma leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos. Portanto, pegue apenas o que for para você, o que não for, por favor, solte para o inverso, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade, espero só coisas boas vinda no teu caminho e na tua direção. Vamos lá, signo de Leão. O imperador, o assessoramento, aqui eu vejo uma ajuda, um direcionamento vindo de alguém superior, tá? Alguém que possui aqui algum poder ou algum cargo de destaque, prestando aí algum tipo de assessoramento em relação a algo para você. Tem a ver com conflitos, ok? Alguém prestando um auxílio, eu vou pedir uma, ó, a temperança. Vocês vão se beneficiar, eu ia pedir uma carta extra, mas o fundo deck trouxe como mensagem oculta, a energia da temperança, que é o que? Equilíbrio, compreensão, entender o contexto. Aqui tem um pacificador, meus amados, em relação a uma situação que vocês vêm enfrentando aí, tá? Tem alguém que vai te dar um auxílio, tá? Essa pessoa representa alguém de autoridade, que pode ser um pai, né? Aqui é uma figura masculina, energia de Aries. Pode ser você essa figura masculina, né? De poder. na vida do consulente, né? Na vida da pessoa aí, ou dessa situação, tá? Pode falar também de promoções, né? De cargos, principalmente cargos de poder, tá? Mas fala muito dessa, de algum tipo de vontade, tá? e autoridade, poder, né? É uma pessoa importante na vida de vocês aí. É alguém, uma figura importante, ou talvez essa pessoa é você. Mas eu vejo aqui um assessoramento, eu vejo uma ajuda para restaurar um equilíbrio, restaurar a paz, né? Veio essa, essa, essa palavra, né? Fala de você receber um, você receber um conselho prudente, tá? De uma pessoa que trabalha com advogados, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro ou um contador. Essa figura desse imperador, tá? Então, tá falando também de, pode estar relacionado aqui com assuntos judiciais, né? E dizendo que vocês estão, através desse assessoramento, através desse respaldo, através dessa orientação, eles estão dizendo que vocês estão no caminho correto e no caminho da lealdade. Tanto que a temperança tá no fundo, né? Que dizendo que essa situação vai se resolver, essa situação conflituante que no qual vocês estão lidando de momento, né? Neste momento vai se resolver. Ó, é uma situação, gente, aonde tem, tem muitas brigas, muitas discussões, muitos maus tratos, vocês podem estar lidando com uma pessoa aqui muito dominadora, agressiva, violenta, tá? Inclusive fala de perigo de agressão física. Só que, como Deus é justo, olha o que tem atrás dessa, da carta da temperança, eu tenho a aliança. Como Deus é justo, vocês vão receber o amparo, tá? Essa situação, eu posso estar falando de um casamento aqui. Um casamento, um vínculo forte, uma aliança, porque aqui existe essa aliança. E a temperança tá querendo trazer o quê? Equilíbrio pra dentro desta união, tá? Então, tem alguém que tá preso em um relacionamento, onde tem brigas, onde existe agressões verbais e, ou até físicas, e vocês recebendo ajuda aqui, assessoramento de uma pessoa importante, e a espiritualidade tá dizendo que vocês estão no caminho correto, no caminho da lealdade, tá? Seja qual for o contexto dessa situação que vocês estão enfrentando neste momento. Vou tirar três cartas com o tarô tradicional. O que mais eu posso dizer sobre essa situação? Signo de leão? Aqui eu tenho energia de sagitário e eu tenho peixes também. E áries, que é a energia do elemento de vocês. Áries e leão. Vamos ver o que mais eu posso dizer sobre essa situação. Gratidão infinita. Ó, já caiu aqui, eu vou aceitar. Ó, rainha de paus. Rainha de paus, aquela energia de uma pessoa destemida, que não tem medo de enfrentar os seus obstáculos. Rainha de paus, veio justamente clarificando o imperador, tá? Que é outra energia de fogo. Então, tem muita energia de ação, de determinação, de coragem para enfrentar as diversidades. A lua, coisas ocultas, coisas escondidas, fala de ilusões, de não estar vendo a situação como um todo. Energia de câncer. Essa situação que vocês estão enfrentando, tem coisas ocultas, tá? Coisas às escondidas que vocês não estão vendo. O que mais? Signo de leão. Cavaleiro de paus, essa aqui também quer virar. Um três de ouros e um rei de espadas. Gêmeos, libra, aquário. Ares, leão, sagitário. Aqui, ó, novamente a figura do advogado. A figura de alguém de poder. Alguém que tem um conhecimento para passar. Fundo deck, um cinco de ouros. Alguém que quer tirar tudo de vocês. Alguém que quer deixar vocês na lama. Lama, né, modo de falar, tá, gente? Deixar você na lama é alguém que quer tirar tudo de você. Alguém que não quer que você saia vencedor, vencedor. É alguém que quer deixar você assim, ó. Três de espadas. Cinco de ouros. Quer tirar tudo. Inclusive a tua paz emocional, né? Inclusive quer abalar o teu emocional, tá? Alguém que quer que, de certa forma, tirar a sua estrutura, tirar o seu equilíbrio. Só que Deus é bom o tempo todo e ele te manda uma ajuda. Ele te manda um assessoramento. Ele te manda uma figura de alguém que entende da lei. Entende do que é justo. Três de ouros. É uma carta que fala de superação de obstáculos. Né? Superando obstáculos. Cavaleiro de paus. Aguarde aí novidades porque essa figura de autoridade que é a mesma que saiu aqui, tá? É a mesma pessoa que vai te prestar esse assessoramento, é a mesma pessoa. Tá indo com tudo. Tá indo com tudo pra cima desse problema para que você não saia perdendo. Não saia aqui, ó, com a energia desse cinco de ouros e um três de espadas. Né? Não saia sofrendo. Enfim, vocês entenderam, né? Não saia aí com a mão abanando e o emocional nem se fala, né? Alguém que vai lutar aqui pelos seus direitos, tá? Tem partilhas. Tem partilhas. Situações que precisam ser bem definidas, tá? E eu vejo vocês saindo vencedores, tendo uma vitória, superando obstáculos. Três de ouros também é uma carta de cooperação, né? Você recebendo ajuda para desenvolver algo, para resolver algo. e essa ajuda tá aqui, ó. Rei de espadas. Ajuda que você precisa para solucionar um problema. Então, fica tranquilo, tranquila, que essa situação que você está vivenciando, de se sentir, inclusive, sufocada, sufocado, pode ser homem, mulher, dentro deste contexto, a espiritualidade está aqui do teu lado. Para trazer o quê? Paz, trazer equilíbrio, para trazer, inclusive, para alguém específico, liberdade, né? Se livrar desse contexto onde existem muitas brigas, tá? É uma pessoa muito difícil de lidar, é uma pessoa que exerce um certo domínio aí sobre você, inclusive a espiritualidade que é de tirar dessa situação, que é colocar uma finalização nessa situação. Certo, meus amores, é isso que eu tenho por hoje, gratidão infinita e até a próxima como sempre, beijão, tchau, tchau.